Tá começando mais um Tarde Demais, mais uma semana começando com tudo, então vamos que vamos! Vem participar com a gente, eu quero saber se vocês vão mandar bem nos jogos. Chega mais que o programa tá só começando e você pode participar pelo WhatsApp com a gente, 18982063643. Hoje é dia de sua vida, me interessa aqui no Tarde Demais, que já está no ar. É, galera, e agora nós vamos conhecer a nossa participante que vai tentar adivinhar os fatos do Sua Vida Me Interessa. Boa tarde, Amanda Gregório, tudo bem? Boa tarde, Rafael, tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui. E aí, como que você tá se sentindo aqui no estúdio do Tarde Demais? Tá mais tranquila? Tá um pouquinho ansiosa pro jogo? Ansiosa, né? Porque é um tipo de adivinhação que eu sou muito complicado, que adivinhar não é o meu forte, nunca foi, mas estamos aqui, né, gente, tentando levar esse troféu aí. É isso aí. Ah lá, estamos vendo suas fotos, porque nós sempre perguntamos pros nossos participantes o que você faz, qual é a sua profissão, pra ver se dá pra traçar aí uma linha de raciocínio. Eu sou consultora de estilo, né, passei por uma transição de carreira, era fisioterapeuta, hoje sou consultora de estilo e colorista, sabe aquela que passa os tecidos, pra saber quais cores harmonizam melhor com a sua beleza e etc. Então, eu sou empresária e consultora de estilo hoje. E você acredita aí que essa sua consultoria, essa análise, pode te ajudar aí a ler melhor a nossa outra convidada do Sua Vida Me Interessa? Olha, eu entendo bastante de estilo e de cores, vamos ver se eu consigo entender a linguagem corporal dessa pessoa, que eu não sei ter ideia quem seja, pessoa X. Exatamente. Então, preste bastante atenção, Amanda, porque primeiro de tudo, temos que conhecer as regras do Sua Vida Me Interessa. Tá. Vamos às regras do Sua Vida Me Interessa. A gente vai conhecer uma pessoa que vai responder a cinco perguntas sobre a vida dela. A entrevista será interrompida antes das respostas. E o convidado do estúdio tem que adivinhar entre duas alternativas o que o entrevistado vai falar. Só vai ganhar o troféu se o participante do estúdio acertar pelo menos três respostas. Mas mesmo assim, no final, uma surpresa pode mudar tudo. Meu Deus. E aí? Surpresa ainda? Temos surpresa no fim. Ah, Rafa, pelo amor de Deus. Pegou ali a mãe, então? Tem que acertar três e no final pode ter a surpresa aí. Tá. Vamos lá, gente. Adivinhando o meu forte, mas vamos lá. Vamos lá, é isso aí. Espírito competitivo, espírito da positividade com Amanda Gregório. Preste muita atenção, porque agora nós vamos conhecer aí a nossa participante do Sua Vida Me Interessa. A sua desafiante pode rodar. E aí, tudo bem? Eu estou aqui com uma pessoa mais do que especial pro quadro Sua Vida Me Interessa. Eu já expliquei aqui, mais ou menos, como que vai funcionar a brincadeira. Você gostou da ideia? Eu gostei sim, adorou. Tá pronta pra participar? Com certeza. Você acha que as respostas vão ser difíceis ou vão ser fáceis? Ah, vão ser um pouco difíceis sim, eu acho. Bom, a gente está anotando aqui um sotaque que você não é do Brasil, não é verdade? Não, não sou. Eu sou de Angola. Angola. Agora, a nossa primeira pergunta é exatamente sobre o seu local de origem. Qual a cidade de Angola a Madalena nasceu? Será que esse sorriso é de alegria ou é de nervosismo? É de nervoso. Já respondo, é de nervoso. Estou rindo de nervoso. Amanda, duas alternativas pra você adivinhar aí qual é a cidade natal da nossa querida Madalena, a nossa outra participante. Ela é da capital de Angola, Luanda, ou ela é de Malange? Creio eu que a pronúncia seja assim, Malange. O que é que você acha? Eu vou chutar Luanda. Luanda é o chute de Amanda Gregório. Será que ela vai levar o nosso troféu do tarde demais? Ela que estava rindo de nervoso. De nervoso. Você dá aula. Luba! Por que você usou esse chute aí como Luanda sendo a cidade natal? Olha, eu não tinha ouvido falar nessa segunda alternativa, mas pode ser, obviamente. Mas chutei Luanda por, sei lá. Pelo óbvio? É. Capital. Capital, exatamente. O sotaque, bom, não sei se Malange também tem, mas o sotaque, né? Pois é. Chutei. Um chute meio no escuro. É muito, né? Total. Vamos saber aí quem está certa. Roda. Olha, eu não conheço muitas cidades de lá, mas eu tenho um palpite. Qual foi a cidade que você nasceu? Eu nasci em Luanda. Luanda, na capital. Na capital. E como é lá? É muito bonito. Você gosta de lá? Quanto tempo você ficou lá? Eu vivi a minha vida inteira lá. Na verdade, eu vivi um pouco em São do Meio Príncipe, que é outro país de África. Mas quando eu tinha 12 anos, eu voltei para Angola e voltei a viver em Luanda. Bom, e falando nessa questão assim de tempo, né? O quanto tempo você ficou em Luanda? Quanto tempo? Eu quero saber quanto tempo você está no Brasil. Se é mais de dois anos ou se é menos de dois anos. E aí, Mara? Muita festa para a banda. Acertou aí a primeira pergunta. Mandou bem. Só falta um dia para eu ganhar o troféu, vai. Pois é, temos uma surpresa também. Calma. Calma lá. Ó, na Angola também se fala português. Então, ela tem o sotaque do português de Angola, né? Você acha que ela vive há quanto tempo no Brasil? Mais de dois anos ou menos de dois anos? São as duas alternativas. Eu acredito que menos de dois anos. Menos de dois anos? Sim. Por que você acha aí que são menos de dois anos que ela está no Brasil? Por quê? Eu acho que ela ainda está um pouco tímida. Você é brasileira, é tão solto. Ah, então você acha que ela ainda não se abrasileirou. Exato, eu acho. Exato, eu acho. Eu acho. Bom, a gente viu ali também que ela é uma pessoa que já morou em outro país da África também, São Tomé e Príncipe, né? Então, você acredita aí que são... Menos de dois anos. Menos de dois anos porque ela não se abrasileirou. Eu acho. Será que ela já come um cupim casqueirado? Será? Que é um prato típico aqui da nossa região. Tomara, né? Recomendo. Ixi! Amanda Gregório, que está sorrindo de nervoso mais uma vez. Total. Vamos descobrir juntos, então, se a Madalena mora há mais ou menos de dois anos aqui no Brasil. Hum, e agora, hein? Madalena, quanto tempo faz que você está aqui no Brasil? Eu estou aqui há um ano e cinco meses. Menos de dois anos, então. E o que você está achando das pessoas? São bacanas? Estão te recebendo bem? São, sim. Eu fui muito bem recebida, graças a Deus. E os lugares? É mais calor aqui ou lá na Angola? Ah, o clima é bem parecido. É calor igual. É, na verdade, é calor igual. Mas está legal. Está bom, sim. Eu estou gostando muito. Certo. Mas você veio aqui no Brasil por um motivo bem importante, que é realizar um sonho da sua vida, não é mesmo? Isso mesmo. Nós queremos saber qual é a área de estudo da Madalena. Agora... Agora bateu aquela... Mas vamos comemorar primeiro, porque você atingiu dois pontos e o Sua Vida Não Interessa. E aí? O que você achou dessa resposta dela? Você que já seguiu aí os dois anos, antes de passar aí para a próxima pergunta, você acertou mais uma vez o feeling? Não ajudou nada ou você realmente apostou nessa opção aí de que ela não está tão solta, está um pouco tímida? Foi mesmo, foi justamente por isso. Foi nessa leitura corporal. Eu achei que ela realmente está com menos de dois anos. Então, e no começo você disse que não era tão boa de chute, mas você está mandando bem, Amanda. Pois é, né? Ainda falta um pouquinho. Agora, nessa parte da profissão, meu Deus do céu. Essa? As alternativas já estão ali embaixo. Ó, arquitetura ou moda? Qual é o curso que Madalena escolheu para realizar o seu sonho e fazer a sua formação aqui no Brasil? Lembrando que você trabalha, né? Com... Com moda. Com moda. Será que nós teremos essa coincidência que no Sua Vida Me Interessa Adotar Demais ou não? Arquitetura também é uma área ligada às artes, né? Uma área de humanas também, que a pessoa precisa ter feeling. E aí, Amanda, responda para nós e para o pessoal de casa. Qual área Madalena veio realizar o seu sonho no Brasil? Arquitetura ou moda? Eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Eu vou para a moda. O palpite de Amanda Gregório é moda. É pelo estilo, então, da Madalena? O que você acha? É... Eu achei ela bem estilosa, assim. Eu chutaria moda. Então é isso, galera de casa. O palpite da Amanda é moda. Vamos descobrir se ela está certa. E aí, Amanda? Eu estudo arquitetura e urbanismo. Arquitetura? E você está gostando? Eu estou, sim. Arquitetura é uma área que sempre me interessou. Tem muito de arte que eu gosto muito e tem muito também de desenho que eu sempre gostei. Então eu gosto muito de arquitetura, sim. Você é boa com desenhos também? Sim, sou. Não tanto, assim, mas eu sou. Que legal. Então, parabéns por você estar realizando o seu sonho de estudar arquitetura. E eu queria saber o seguinte. Lá na Angola, eu imagino que tem muitas comidas típicas gostosas. Tem sim. E tem algumas que você sente saudade? Muitas. Porque já faz um ano e cinco meses que eu estou aqui, né? Então... Às vezes não acha o mesmo tempero. Não acha. É uma coisa diferente de ingredientes. Então, para a nossa próxima pergunta, eu quero saber qual é a sua comida típica da Angola que você sente saudade? Ei, Amanda. Primeiro erro. Bom, está dois a um. Sim. Sua situação ainda está muito boa. Você começou acertando as duas primeiras. Né? Foi ali. Agora está indo para trás. Mas, ó, em sua defesa, esse chute era um pouco difícil, né? Porque as duas áreas são correlacionadas de alguma forma, né? Sim, sim. São. Mas, realmente, faz sentido ela ser arquiteta também, né? Porque, realmente... Não, isso. E, assim, era difícil de... É difícil? Cara, tá, vai fazer, né? Mas, enfim. Agora, coloque aí as alternativas na tela para a Amanda de qual é o prato preferido da Madalena, mas o prato angolano preferido. Olha, me perdoem os angolanos, tá? A pronúncia, pelo que o Daniel me passou a cola, é funge ou calulu. Qual dos dois pratos... Que eu não tenho ideia do que seja. Eu só tenho ideia porque eu vi como é o prato preferido. Agora, a alternativa, eu não me lembro o nome. Tenho que confessar para você. Qual dos dois é o prato preferido de Madalena, Amanda? Funge ou calulu? Calulu? Baseado em nada. Baseado em nada, com evidências científicas, né? De chute. Calulu. Calulu é a sua alternativa? Sim. Esse é o chute de Amanda Gregório, baseado no mais puro chutômetro que ela já deve ter usado na vida dela. Puro, total. É pior que prova de matemática isso aqui, gente. Então, tá bom. A minha cola aqui, o Daniel Fileto disse para mim que calulu, se for o prato certo, é feito com postas de peixe, tá? O funge é tipo um franguinho com polenta ali, tá? Então, o pessoal de casa que está curioso para saber se é o calulu ou se é o fuge, vamos descobrir juntos aqui com a Amanda Gregório. Vamos lá, Madalena, que ajuda. Você vai de calulu mesmo. Eu vou, né? Ela vai de calulu. Resposta certa. Eu não conheço nenhuma dessas duas alternativas, para ser sincero. E eu quero saber, qual que é a sua comida favorita? A minha comida favorita é o funge. Funge não tem nada a ver com cogumelo, né? Não, não tem nada a ver. É uma das comidas típicas lá de Angola, a minha preferida. Aqui no Brasil é como uma polenta, assim. Tem acompanhada de várias coisas. Pode ser de molho de galinha de Angola, ou molho de tomate com calabresa. Então, pode ter vários acompanhamentos. Essa conversa está me dando fome aqui. Você faz lá na sua casa o funge? Eu faço, porém, não fica igualzinho, igual eu fazia quando estava lá, né? Porque é diferente. Imagina. Então, nossa última pergunta é o seguinte. O que você mais gosta de fazer nas suas horas livres? Amanda. Sabia que eu tinha que fazer novas amizades. Tinha que ter feito amizades com a Madalena. Exatamente. Eu tinha. E, ó, você errou essa pergunta aí, mas essa pergunta era muito difícil, viu, Daniel? Caprichou na dificuldade dessa. Gente, pois é. Você gosta de culinária, assim, de experimentar novas culinárias, pouco usuais, né? Porque, geralmente, a gente está acostumado com culinária italiana, culinária francesa, que também, de certa forma, faz parte aí do dia a dia do brasileiro. Mexicana, japonesa. Mexicana, japonesa. Mas e essas mais exóticas, assim? Não. Não tem um paladar que vá para comidas exóticas. Não vai. Então, já fica a dica aí para você procurar culinária angolana. É. E, de certa forma, a gente tem um prato parecido ali da culinária mineira, né? Um franguinho com quiaba e polenta. Sim, isso sim. Eu gosto. Então, tá ótimo. Mas, uma pena que você não acertou. Nós estamos aí empatados. Dois erros, dois acertos. Tem que fazer mais um para poder levar o nosso troféu para casa, Amanda. Exato. E agora? Aí é que tá. E ainda temos a surpresa, né? Ah, é isso que não tá me preocupando. E a surpresa funciona da seguinte forma. Se você acertar essa pergunta, você garante o troféu. Fica com uma mão no nosso troféu. Agora, a nossa querida Madalena, ela gravou um palpite com o Daniel de quantas perguntas você acertaria. Se ela cravar o palpite dela, ela fica com o trocão. Ah, ela é minha concorrente mesmo. Exatamente. Ela é a sua desafiante. Sim. E aí? E aí? Vai se esforçar para acertar essa última pergunta? Vou ter que pedir ajuda. Não tem ajuda do universitário? Não. Não tem? Esse, o de hoje, não só amanhã, que nós temos a nossa ajuda do intelectual da produção. Eu precisava, viu? Precisava. Última pergunta na tela para a Amanda Gregório. Podem colocar as alternativas aí sobre o hobby, o passatempo favorito da nossa querida Madalena. Cantar ou pintar? Qual será o passatempo favorito de Madalena Amanda Gregório? Sabemos que os países africanos também são muito conhecidos pelas músicas, as músicas étnicas e também pintar. Nós vemos também. sobre ela pintar, porque ela é arquiteta. Exatamente. Cantar faz parte da cultura dela. Olha. Essa. As duas fazem muito sentido para ela, né? Exatamente. Ela parece ser uma pessoa que tem bastante apego com a cultura. A cultura, habilidades, exato. E aí a Madalena? Madalena do céu. Opa! Qual é a sua resposta, o seu último chute, digamos assim, né? Cantar. Cantar? Sim. Certo? Você está certa disso? Não, claro que não, né? O sotaque é molo. Nenhuma? Não, claro que eu não estou certa disso. Você gosta de cantar? Gosto de cantar. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos ensaiar uma cantoria aqui e vamos para o intervalo. Só depois do intervalo nós vamos descobrir se a banda está certa ou não. Até daqui a pouco, galera. Voltamos aqui com a Amanda Gregório, que está adivinhando os fatos sobre a vida de Madalena no Sua Vida Me Interessa de hoje. Última pergunta. Clima de tensão, Ronan. Põe a trilha de tensão. Qual o passatempo preferido de Madalena? Cantar ou pintar? O que você me respondeu antes do intervalo? Madalena, eu acho que você canta. Quem canta seus males espanta. Será que a banda vai marcar o último ponto e ficar com uma mão no troféu? Bora descobrir, então. Será? Será? Vamos perguntar para ela. Qual é a sua atividade favorita de fazer nas horas vagas? Eu gosto muito de cantar nas horas vagas. Minha paixão. Desde quando que você canta? Cantar te relaxa? Me relaxa bastante. Desde pequena eu sempre acompanhei muito musicais e artistas, então eu sempre gostei de imitar. E até hoje é o meu hobby favorito. Qual o seu estilo favorito? Pop. Eu gosto muito de pop. Aê, Amanda. Parabéns. Isso. Aí, ó. Pode comemorar. Acertou. Três pontos para a Amanda, mas não comemore tanto. Por quê? É verdade, Amanda. Ah, não. Temos o palpite da grande Madalena. E a Madalena canta muito bem, né? Canta bem. Maravilhosa, Madalena. Você também gosta de cantar? Eu gosto de cantar. Então, cante agora para que as energias positivas venham, porque agora você vai ter que torcer contra a Madalena. Porque se ela acertou o palpite, você não vai levar o nosso troféu no tarde demais. Ah, mentira. É a surpresa. Essa é a surpresa. Não é possível. Para a Amanda e para o pessoal de casa, a Madalena gravou um palpite com o nosso Daniel Fileto. E se ela acertou o número exato de acertos que a Amanda Gregório fez, ela vai roubar o troféu da nossa convidada. Ai! Ah, não. Vamos lá, né? Vamos lá? Vamos descobrir? Vamos. Então, por favor, Madalena, diga para nós o seu palpite. Quantas perguntas a Amanda acertou sobre você? E aí, será que a Madalena agora vai acertar o palpite de quantas respostas certas a gente teve? E aí, Madalena, quantas você acha? Ó, eu acho que vai ter umas três respostas certas. Três respostas, então, é o palpite da Madalena. E aí, hein? Amanda, não era seu dia de sorte hoje, né? Fala para a gente. Ah, Madalena, pelo amor de Deus, né? Não, me tirou o troféu. O troféu vem para cá, vai ficar aqui comigo. Porque, infelizmente, a Amanda não levou. O Daniel vai entregar lá o troféu para a Madalena. Tá? Amanda, ó, vou deixar o troféu aqui para a gente compor aqui do seu lado. Muito obrigado pela sua participação aqui no Tarde Mais. Manda um abraço para o pessoal de casa. Está aparecendo suas redes sociais aqui embaixo. Também pode falar aí sobre o seu trabalho. Bom, gente, foi um prazer. Adorei o convite. Uma delícia estar aqui. Foi super divertido. Foi melhor do que imaginava. Ah, muito bom. Você mandou bem. Você acertou três. Não contava com o palpite certo dela. Eu só não contava com a Madalena tendo um feeling muito bom. Exatamente. Mas eu adorei, gente. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui. Eu acho que, Amanda, ela seguiu uma linha de raciocínio. Porque ela fez duas perguntas muito difíceis ali sobre a cultura angolana, né? Sim. Sobre o prato favorito e tudo mais. Mas está ótimo. O importante é que você se divertiu com a gente. Sim. E veio aqui participar do Tarde Demais. Foi uma delícia. Participaria de novo, como eu te disse. Isso aí. Muito bom. Muito obrigado, Amanda, por mais convidados e convidadas assim. Amanhã tem mais Tarde Demais. Tchau, tchau, galera. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma